Edições de imagens mal feitas. Você saiu para fotografar e produziu fotos incríveis. Está satisfeito com o seu material, mas na hora de passar para aquele aplicativo gratuito de edição, percebeu que a imagem perdeu a qualidade e não sabe o que fazer para resolver. Ou então, o cliente solicitou que você corrigisse algumas espinhas, olheiras, manchas na pele e você não sabe como fazer. É nesse momento que você percebe a importância de escolher um programa de edição adequado e aprender como realizar a edição das suas fotos. Além de fazer com que as suas imagens não percam a nitidez ou a qualidade e uma boa edição pode, na verdade, até mesmo recuperar aquelas fotos que você imaginava que teriam que ser, inclusive, descartadas. Uma grande dica que podemos dar é que você dedique boa parte do seu tempo a aprimorar suas habilidades com um editor de fotos. Uma boa edição ajuda a melhorar a qualidade do seu trabalho e é com toda certeza um grande diferencial na carreira de um fotógrafo. E como sugestão para escolher esses programas, eu recomendo o Adobe Photoshop e o Lightroom. Esses são os programas que eu uso para fazer as minhas edições e tratamentos de imagem. São os melhores programas profissionais para você usar, com certeza. e até a próxima. E aí